Música Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Mel e com a Camilinha para mostrar mais umas coisinhas da Wishy Isso mesmo Mas antes eu quero falar para vocês que já nos acompanham, estão sempre aqui conosco no canal dá o like nesse vídeo, ok? E você que está chegando agora e ainda não é inscrito já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e dá o like para a gente, ok? O vídeo de hoje é uma coisa que eu gosto muito que são... Coisinhas fofas demais, gente Coisinhas fofas demais Vou mostrar para vocês, tá bom? Isso aqui são os recebidos da Wishy, vamos lá Parte 3 Bom, primeiro eu quero mostrar o que chegou primeiro Vamos ver, foi esse relógio Gente, olha que relógio lindo Comprei para o meu filho Olha que coisa linda Tom de azul marinho, ele amou Depois que chegou em segundo foi... Ai gente, esse mini panda Olha que gracinha Ele é 15 centímetros Tem esse aqui, cordãozinho que dá para você pendurar Fica super, super fofo Gente, olha que gracinha, que delicado Ai, eu adorei esses olhinhos dele Ele é muito, muito fofo Aquele relógio foi para o Lucas E esse pandinha foi para a Giovana Bom, que chegou em terceiro Ahá Esse aqui é meio da Giovana, gente Olha que tudo Olha que tudo O que é isso? Pincéis de maquiagem Gente, veio assim super bem embalado, né? Nesse saquinho vieram todos E cada um individualmente veio no saquinho Separadinho Deixa eu abrir aqui Tirar para vocês verem Olha que legal Olha, olha que legal Aqui está saindo uns aqui do plastiquinho Espera aí Ó Embalados um a um Gente, espera aí Que está complicadinho aqui, ó Embalados um a um, ó Do plastiquinho Né? Foram um total de... Acho que se não me engano é 15 peças Deixa eu apontar aqui 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 15 peças Total foram 15 peças A gente escolheu na tonalidade rosa Depois eu vou estar comprando mais Olha que gracinha Né? No caso, 3 O que chegou agora em... Quarta peça Ó, gente Ai, que lindo Eu escolhi para as bebês Muito fofo Ai, eu amo ser em topeia, né, gente? É fofinho para o cenário Para tirar foto Para ficar na caminha Olha que gracinha Seis cores Ah, um mais lindo que o outro Elas adoraram E por último, gente Não menos fofo E muito mais delicado E fofinho que eu amei É isso Essa bolsinha linda Com esse pompom no zíper Olha Ela é toda veludada Esses olhinhos aqui Essas orelhinhas aqui, ó Coisas de gatinha Eu comprei para a Giovana Colocar pincelzinhos, gente Muito lindo Muito lindo No final do vídeo Eu vou estar deixando uma foto Com tudo que eu recebi, ok? Achei super fofo E como sempre, gente Em tudo isso daqui Eu só paguei o frete Peguei promoção de produtos gratuitos Então só paguei o frete Amei Super amei Então, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Um super beijo meu Da Melzinha Da Camila E da Larissa Para todas vocês E até os próximos vídeos Com mais um wish Para vocês Super beijo A todos que nos acompanham E não esquece, gente Vai lá no Instagram Que tem presente Nesse mês de janeiro Para vocês Em um de vocês Inscritos aqui no canal Que vai estar recebendo Esse prêmio Tá bom? Tchau, meninas O link do meu Instagram Está na descrição do vídeo Tchau Tchau